Querido meu Amor, essa coisa doida que sinto por ti Já amei demais, já sofri despeito E amor desse jeito eu nunca senti Só de pensar em te perder um dia Já estou sentindo coisas diferentes Tenho vontade de rasgar de unhas Tenho vontade de cortar de dentes Tenho vontade de rasgar de unhas Tenho vontade de cortar de dentes Querido meu, nem por brincadeira Não venha dizer que já não me ama Se não me torno um dragão furioso E te queimo todo com as minhas chamas Tu podes, meu bem, dizer para o mundo Que sou uma doida por te amar assim Mas em teus beijos eu encontro vida E viver é muito importante pra mim Só de pensar em te perder um dia Já estou sentindo coisas diferentes Tenho vontade de rasgar de unhas Tenho vontade de cortar de dentes Tenho vontade de rasgar de unhas Tenho vontade de cortar de dentes Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau